Pensa exato! Olá alunos, estamos aqui para mais uma aula de Excel e hoje nossa aula é sobre como configurar a impressão justamente para você otimizar os seus gastos com papel e a natureza agradece. Bem, mas se você ainda não assistiu os outros vídeos, é muito importante que você assista os outros vídeos sobre esse tema. Eu vou estar listando aqui nos cards aqui em cima os vídeos justamente para você estar acompanhando, por conta que é muito importante. Então vamos lá. Caso você ainda não tenha recebido essa planilha por e-mail, não esqueça, comente aí, hashtag seu e-mail que eu vou estar mandando essa planilha para você. Vamos lá para a nossa planilha de aprendizagem. Aqui nós temos uma planilha com diversas informações nas colunas e são muitas linhas. coisas. Bem, então vamos lá. Primeiro, quando a gente vai imprimir, nós vamos dar um Ctrl P, mas ainda está dando 16 páginas. Como é que faz, como é que nós podemos fazer para configurar isso de uma forma melhor, de uma forma mais adequada? Bem, nós podemos quebrar a página. O que isso significa? bem, se você tem um texto que você quer que esse texto fique especificamente em uma única folha, você pode quebrar ele para ele ficar em uma única folha e o restante ficar nas demais. Como é que nós podemos fazer isso? Simples. Vamos clicar aqui na linha 10, selecionando a linha 10. Indo lá em layout de página, nós podemos ir lá em quebras. Em quebras, nós podemos inserir uma quebra de página. Pronto. Feito isso, fica uma linha em cima da linha 10, demonstrando que aqui nós vamos ter uma quebra de página. Quebra de página é justamente quando você seleciona um texto específico ou uma imagem para ficar em uma única página, para não ficar dividido em duas páginas, o que não fica legal na impressão. Então, nós damos lá um Ctrl P, está aqui a primeira página e agora as demais. Bem, para remover a quebra de página, layout de página, vá lá em quebras, remover quebra de página. Mas se você tiver um texto muito grande, isso vai acabar sendo chato de você trabalhar dessa forma. Então, quando você tem uma planilha muito grande, com um texto muito amplo, você pode mexer com as quebras de páginas de outra forma. Como é que nós podemos ver isso? Menu Exibição. Canto superior da tela. No menu Exibição, no canto esquerdo, nós temos três tipos de módulos de visualização de página. Normal, visualização de quebra de página, que é o que nós vamos utilizar, e o de layout de página. Que é justamente para estar inserindo o cabeçalho. Aqui, a gente pode estar visualizando, nesse terceiro, que é o de layout de página, que a impressão está ocupando um, dois, três, quatro, cinco colunas em uma folha e uma única coluna na outra. Assim já não fica legal. Então, quando você vai ver a impressão, ela vai sair dessa forma. Com uma página cheia e uma página com apenas uma coluna. Então, você pode trazer essa coluna para cá. A gente já viu que nós vamos mexer com a escala. Mas nós faremos isso no nosso segundo modo de visualização. Que é o de visualização de quebra de página. Aqui, nesse módulo, nós temos algumas informações. Nós temos aqui, em azul, em azul pontilhado, umas linhas. Não está muito claro, por conta que a nossa planilha é azul. Então, nós vamos lá em layout, vamos mudar o nosso tema para um tema... Por um tema menos azul. Esse daqui, pronto. Esse tema, nós podemos visualizar nitidamente que temos uma linha pontilhada aqui, entre a coluna D e a coluna E, e uma coluna azul, bem aqui, na coluna F e a coluna G. Essa coluna pontilhada, ela discrimina que, da coluna D para esse lado, para a esquerda, nós vamos ter um texto em uma única folha. Da coluna D até a F, nós vamos ter o texto em outra folha. E essa linha aqui, ela diz respeito ao término da largura. Da mesma forma, temos várias informações assim na altura. Vamos aqui, descer. Nota que quando você está no modo de exibição, visualização de quebra de página, aparece aqui, bem grandão, que esse texto vai ficar na página 1. Enquanto esse texto que está aqui na página 9. Assim, você pode já ter uma noção de quantas páginas o seu trabalho vai ficar. Descendo um pouquinho mais. Aqui, entre a linha 48 e 49, nós temos uma linha pontilhada azul. Isso significa que o conteúdo da página 1 vai até a linha 48. Da linha 49 em diante, já começa a página 2. E assim, página 3, você pode ir. Sempre vai ter essa linha azul, justamente demarcando a sua quebra de página. Só que essa linha, você pode mexer nela, justamente para facilitar. Olha, nós estamos bem aqui. Essa linha, você pode alterá-la. Olha só que interessante. Aqui nós temos a página 1. Digamos que seja pertinente fazer apenas o texto que está 1 até a linha 10, fique em uma única página. Para isso, você vai lá embaixo. Naquela linha pontilhada azul, clica nela, segura e arrasta. Aí você vai estar mudando aonde você vai estar quebrando a sua página. Se você quiser que a página 1 fique se comportando até a linha 10, você pode soltar ela aqui. Pronto, agora a página 1 só está nessas linhas aqui. Da mesma forma, você pode fazer isso clicando na lateral e mudando para o lado. Pronto, aqui. Agora, a página 1 tem todas as colunas e está ficando só até a linha 10. Vamos lá, dá um CTRL P. Aqui está a página 1 e as demais. Se nós mudarmos nosso layout para a orientação e colocar a largura em uma página, nós vamos lá em arquivo, imprimir e aqui ela fica. Nós podemos aumentar a escala sem nenhum problema, como já vimos em aulas anteriores. Assim, nessas linhas azuis, você pode agora começar a dimensionar as suas quebras de página. Mas você deseja que a sua página 2 tenha apenas duas linhas. Basta você marcar duas linhas para a página 2. Quando você for imprimir, página 1, página 2 e as demais. Isso é bom se você tiver com um trabalho, muitas vezes, que você precisa fazer uma variação de tamanho na impressão. Quem utiliza Word para escrever artigos, pode começar a pensar e refletir e está utilizando Excel. Por conta que ele facilita muito o dimensionalmente. Assim, você vai alterando, vai alterando, vai estar modificando, sem nenhum problema. Página 4, página 5, página 3, página 2. Justamente para estar dando maior acesso às informações. Lembrando que, quando você está trabalhando com impressão, não é legal que uma informação fique quebrada. É interessante que, por mais que ela fique um pouco menor que as outras, que ela fique inteira em uma única folha e as outras informações fiquem nas outras páginas, sem nenhum problema. Mas, se você tiver, por exemplo, uma listagem e essa listagem quebra no meio, não fica legal. Então, evitem isso. Evitem isso, porque agora vocês sabem como está utilizando a quebra de página. E caso você ainda queira visualizar ainda mais, volte lá no menu Exibir e vai lá em Layout de página. Aqui, agora você pode verificar como é que está a sua impressão. Tranquilo, pessoal? Bem, nós ainda faremos várias outras aulas sobre essa temática, mas vai ficar para um próximo momento. Nesse momento, espero que você tenha aprendido bastante com as nossas configurações de impressão. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Se inscreva, porque é muito interessante todos aprenderem sobre como configurar a impressão. Pense exato! O conhecimento sempre é útil. Para não perder nenhuma aula, inscreva-se aqui no canal. Curta e compartilhe para outras pessoas aprenderem também. Pense exato e até mais!